No momento em que eu estou gravando esse vídeo, ainda não dá para saber se viveremos neste 17 de agosto de 2023 um momento histórico. A previsão é que o Supremo Tribunal Federal retome a votação que descriminaliza o uso da maconha no país. Talvez o Brasil dê um passo importante para mudar uma das maiores atrocidades na nossa legislação, na nossa justiça. É, gente, uma mudança necessária porque a realidade mostra que tratar o usuário como bandido só serve para abarrotar prisões e para fortalecer as facções criminosas. Com mais dois votos a favor, o STF informa a maioria no entendimento de que o artigo 28 da lei 11.343 da lei das drogas é inconstitucional. Na teoria, deixa de ser crime algo que para uma parte da população já não é criminalizado faz tempo. Você é branco, tem acesso a bons advogados, não vai ter problema nenhum, não vai ser nem fechado. Mas o que está em jogo nessa votação não é gente com o meu ou com o seu perfil, brancos de classe média. O que o STF está decidindo é se o nosso sistema vai continuar tratando como traficante esses usuários que são presos com quantidades para consumo. Aqueles que são, maioria, pretos, pobres, sem condição de se defender, que acabam sendo condenados apenas que variam de 5 a 15 anos. Dá para acreditar? Pois é. É uma discussão importante, uma mudança urgente, mas ao mesmo tempo hipócrita. Pois é, hipócrita porque chega com umas duas décadas de atraso. O Brasil não é impressionante? A gente está sempre na vanguarda do atraso. O que o STF, Congresso e Sociedade deveriam estar discutindo em agosto de 2023 é a legalização da maconha. Sabe por quê? Porque até nisso a gente está muito atrasado. Então, o que o STF faz, e infelizmente precisa fazer, é contornar o nosso moralismo estúpido aí pelas beiradas, infantilizando a discussão. O que o STF está fazendo é dizer, o gato subiu no telhado. Estadução, as pessoas não vão deixar de usar maconha. Portanto, não faz o menor sentido tratar o consumo como crime. Se colar, e eu espero que colhe, o próximo passo é avisar, o elefante está no meio da sala. E é o quê? Encarar a necessidade de discutir legalização, consumo, redução de danos, exatamente como acontece em dezenas de outros países. Será que a gente está preparado para isso? Nesse momento, o entendimento do STF significa exatamente o quê? É disso que a gente vai falar. Meu nome é Marilis Pereira Jorge, eu sou colunista e comentarista do meio. E olha, antes que alguém venha aqui me chamar de maconheira, eu não fumo maconha, pelo menos não mais. Mas as defesas da descriminalização, da legalização, não são sobre mim ou sobre você, são sobre civilidade ou barbárie. Bruno, fora a vinheta. O que o STF está julgando a descriminalização da maconha? O Supremo está avaliando um recurso que foi apresentado pela defesa do mecânico Francisco Benedito de Souza. Ele cumpria uma pena por porte de arma de fogo no centro de detenção provisória de Diadema, em São Paulo. E sofreu uma nova condenação depois que foram encontrados três gramas de maconha na cela dele. Três gramas. Esse debate no STF vai servir para definir critérios objetivos que poderão distinguir usuários de traficantes. A lei de 2006 retirou a pena de prisão para casos de posse de drogas para consumo pessoal, mas manteve o uso como crime. Um enorme desserviço, porque a gente sabe o que acontece dali para frente. Uma guerra às drogas que facilita a criminalização de pessoas negras e pobres, reféns da avaliação subjetiva de policiais, promotores e juízes. Uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que foi conduzida pelo pesquisador Alexandre dos Santos Cunha, analisou casos de 5.100 réus por tráfico de drogas em tribunais de justiça estaduais no primeiro semestre de 2019. É uma amostra representativa de um universo de mais de 40 mil réus desse tipo de crime. Esse estudo foi financiado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dados preliminares, gente, mostram que a população negra, jovem e pobre é alvo particular do sistema prisional. E olha que interessante, só 4% dos processos criminais começaram ali por causa de investigações prévias, ou seja, tinha uma investigação sobre tráfico que acabou resultando num processo e numa prisão. 33% das abordagens que acabaram em flagrantes, segundo esses inquéritos, aconteceu apenas por atitude suspeita, ou seja, a polícia olhou para a pessoa e concluiu que se tratava de um suspeito de um traficante. A minha conclusão tem outro nome, levando em conta que a gente está falando de jovens, negros e pobres. É racismo. Olha a loucura. Em 17% dos casos, não há sequer apreensão de substância ilícita com os réus. Os casos foram apoiados no quê? Só nos depoimentos dos agentes de segurança, que foram responsáveis pelos flagrantes. Isso aconteceu em 93% dos casos. A pesquisa traz uma outra informação bem interessante. Os verbos usados nas sentenças e nas denúncias da maior parte dos réus foram guardar, possuir, transportar ou trazer consigo as drogas. E num grau muito menor aparecem os verbos vender, fornecer, entregar, distribuir, adquirir, comprar e receber. É sobre isso que o Supremo tenta decidir. Mas a discussão tem sido também em torno de que quantidades a gente está falando. Porque não adianta dizer, não, não, usuário é uma coisa, traficante é outra, mas sem determinar isso. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, defendeu que seja considerado usuário o indivíduo que tiver de 25 a 60 gramas ou seis plantas fêmeas. Veja, é interessante a posição do Moraes, porque ao defender a posse das plantas, ele rebate de antemão os críticos da legalização. Afinal, se você planta, não financiaria o tráfico. O Gilmar Mendes foi mais longe, defendeu que seja estendida a todas as drogas. De novo, a gente ainda está falando sobre uma decisão que só descriminaliza o uso, não a venda. O mais inacreditável dessa história, quer dizer, uma das coisas mais inacreditáveis dessa história toda, é que ela se arrasta no STF desde 2015. Foi suspensa em 2017, quando o ministro Teoria Zavascki morreu. Foi liberada pelo Alexandre de Moraes em 2018 e precisava ser pautada pelo presidente, então presidente do STF, o Dias Toffoli. Em 2019, primeiro ano do Coisa Ruim, vulgo Bolsonaro, o Toffoli chegou a marcar a discussão, mas é que eu estou tirando da pauta. São oito anos de um caso que terá repercussão em todos os tribunais do país e que pode tirar da cadeia milhares de pessoas presas por causa de um, muitas vezes por causa de um punhado de maconha. Mas ainda é pouco. O que deveria estar sendo discutido em 2023, já com bastante atraso, é a legalização das drogas, mas esse é um assunto para um outro bate-papo entre a gente. Eu fico por aqui, volto na semana que vem, um beijo para vocês e bom restinho de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho